Hoje pela manhã, às sete horas, os semáforos da Rua Tocantins, aqui em Pato Branco, foram ligados. No entanto, os motoristas foram surpreendidos pelo sol. A visibilidade do dispositivo foi bastante comprometida. Conversamos hoje pela manhã com a Franciele Catu Suta Magno, chefe do setor de fiscalização do Depatran, aqui de Pato Branco, e ela nos falou que o departamento está ciente da situação, que se estuda uma possibilidade de um farol auxiliar, mas ainda não é confirmado. Ela conta que se estudou a ideia de alterar a localização do equipamento na Oswaldo Aranha com a Tocantins. No entanto, não se resolveria e poderia ampliar o problema. Além disso, ela pontua que existem outros pontos com o mesmo problema. Ela cita a Araribóia, que por alguns momentos do dia, também acaba tendo o sol atrapalhando a visibilidade de seus dispositivos de controle de trânsito. A chefe do setor de fiscalização do Depatran pede atenção dos motoristas na Tocantins com a Oswaldo Aranha, que é o mais novo semáforo ligado aqui em Pato Branco, e no início da manhã acaba tendo problema de visibilidade causado pelo sol.